Mas eu queria começar, Fernando, conversando com o Luiz Fernando Elias Felipe, que é empresário do setor de tecnologia e que atende principalmente o setor de bares e restaurantes, o setor de eventos. E ele é do grupo da ONG Amigos Ajudam Amigos e está também envolvido num festival gastronômico. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, Luiz, bom dia, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu gostaria de saber o seguinte, essa ONG Grupos Amigos Ajudam Amigos, como é que ela funciona, a que ela se destina? Por favor, Luiz Fernando, obrigado pela presença. Legal, obrigado, Francisco, obrigado, Fernando, pela oportunidade de divulgar a nossa ideia, que é um amigo ajudar um amigo. É um grupo feito para donos de bares, restaurantes, ou quem trabalha de casa, quem trabalha com marmita, vendendo marmita de casa, doce, bolo, etc. E é um grupo feito realmente para ajudar, é um grupo feito com especialistas que estão trabalhando gratuitamente, com donos de bares e restaurantes que se juntaram para conseguir passar por essa. Porque a solução a gente não tem, mas a gente sabe que nós juntos conseguimos nos ajudar e, de repente, encontrar soluções paliativas. Como está sendo esse festival gastronômico Amigos Ajudam Amigos, que já está sendo um sucesso, graças a Deus. E me explique um pouco, fale um pouco sobre esse festival gastronômico, ele já está em vigor, como é que ele está funcionando, como é que as pessoas podem ter acesso, participar, enfim, todos os detalhes relativos a esse festival, Luiz. Que legal, agradeço. O festival gastronômico Amigos Ajudam Amigos, foi um festival feito para alavancar as vendas, claro, desse público de bares, restaurantes, quem trabalha de casa está tendo muita dificuldade para poder alavancar as vendas. E, principalmente, para você que é da Baixada Santista, que quer experimentar algo diferente com desconto, acessa lá www.festivalamigos.com.br. Lá tem comida árabe, comida japonesa, comida italiana, brasileira, salgado, tosse, sorvete, tem de tudo quanto é tipo de comida, de alimento, de bebida, com desconto, né? E, principalmente, consumindo de lá, você vai estar ajudando o comércio local. Esse é um projeto que a gente tem de baixíssimo custo, feito para ajudar e feito também para dar vantagem para quem está querendo algo novo. Tem pratos, por exemplo, exclusivos do festival. Não diga. Então, muita coisa você só vai encontrar lá. Então, festivalamigos.com.br. festivalamigos.com.br. Quer dizer, é só entrar nesse site e tem todas as informações ali, Luiz. Exatamente. Entrando lá, você vai ver muito, muito tipo de alimento, muito tipo de bebida, muito tipo... Hoje, acho que são aproximadamente 90 restaurantes participantes. 90 na região toda ou só em Santos? Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Cubatão. Então, são 90 restaurantes e bares participando desse festival, oferecendo pratos até diferenciados, com desconto. E as pessoas, então, nesse momento de pandemia, que as pessoas não saem de casa, etc. É uma bela oportunidade da pessoa variar um pouco, né? E é um preço bem módico. É, todos têm produtos lá com 40%, hambúrguer com 40% de desconto. Tem doces com 20% de desconto. Comida japonesa com 20% de desconto. Tem desconto pra caramba lá, pra aproveitar bem. Que bom. Então, como é que é? É festival, arroba... Repete, por favor. Pra que a gente possa até colocar. Festival. Festival. Amigos. Amigos. É só acessar o site lá, que vocês vão ver que vai ter centenas ali de oportunidades, centenas de comida, centenas de descontos, promoções, tudo feito pra ajudar o comércio local a passar por essa. A gente sabe que eles estão precisando muito e foi uma ideia do grupo, uma das ações como grupo, pra poder ajudar. festivalamigos.com.br Portanto, olha aí, já estamos até com o site na tela, viu, Luiz? Ah! Tem uns pratos aqui interessantes, viu? Não é, Fernando? Atraentes, atraentes. Atraentes. Então, as fotos estão caprichadas, viu, Luiz? Legal. Então, os nossos amigos internautas que têm aí mais uma opção, uma boa opção pra alimentação, enfim. Que é exatamente recorrer ao festivalamigos.com.br. E me diga uma coisa, Luiz, tem prazo pra encerrar esse festival ou não? Ele está, o prazo está em aberto, enfim, até quando for possível. É, isso é muito importante. Começou dia 12, tá, desse mês. Vai até dia 12 do mês que vem. Ah, entendi. Então, quem quiser aproveitar, vamos lá. Não perde tempo, não. Muito bem, então, o festival já teve início aí há uma semana, mais ou menos, e vai até 12 de maio, portanto. Até o dia 12 de maio as pessoas podem aproveitar, se deliciar aí com os pratos do festivalamigos.com.br, que reúne 90 restaurantes e bares de cidades da Baixada, como Santos, Vicente, Guarujá, enfim, Praia Grande também, não é isso? São quatro cidades, não é isso, Luiz? Gente, Cubatão. Cubatão. Então, praticamente toda a região é envolvida nesse projeto que visa beneficiar, evidentemente, o comércio nesses tempos de pandemia, né? E, principalmente, oferecer à população preços mais acessíveis, de pratos mais interessantes. Olha, Luiz, eu queria agradecer muito aí a sua participação, viu? Muito obrigado, foi muito importante. E fica aí a sugestão aos nossos amigos internautas para que participem, entrem lá no site, festivalamigos.com.br, para poder dar uma olhada nos pratos que estão sendo oferecidos. Muito obrigado, Luiz Fernando Elias Felipe. Muito obrigado, Francisco. E a outra pessoa que esqueceu. O Fernando, o Fernando de Maria. Fernando de Maria, que é o nosso colega jornalista. Tá bom? Obrigado, Luiz Fernando. Sucesso para você aí nessa iniciativa. Tá bom? Um abraço. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa. Cada dia mais completa.